Música Mas quem não gostar de dançar agarradinho Com uma prenda bonitinha e parceira Irmão Zanetti tocando acordeão Com belo trago eu danço a noite inteira É dois pra lá, é dois pra cá Marcando o passo sem parar É um beijinho, é dois beijinhos A noite inteira até o dia clarear Música Esta é a dança preferida no Fandango Que traz a prenda pionada pro salão É dois pra lá, é dois pra cá E uma volta, de vez em quando ainda canta esse refrão É dois pra lá, é dois pra cá Marcando o passo sem parar É um beijinho, é dois beijinhos A noite inteira até o dia clarear Música E cada bar e essa cena se repete E o gaiteiro já está acostumado Quando ele para de tocar um vareirão O povo grita, toca o chote afigurado É dois pra lá, é dois pra cá É dois pra cá, marcando o passo sem parar É um beijinho, é dois beijinhos A noite inteira até o dia clarear Música Gente boa Música Obrigado pela presença Música